Salve, salve, leões da Turf! A força da galera, há 25 anos, é nóis! Dominamos a cidade, pisamos em Ceará gay A carniça do cu rojo sabe que a Tuf é rei Desde o 991, a força da galera Se pegar os bof e a fúria gay Chute na goela, muitas pauladas no crânio Violência de verdade, onde a guerra não dá A trégua prevalece, a maldade a que tem disposição Coragem e atitude, sangue forte de leão É a nossa maior virtude Mais de 150 bairros nos representando De vermelho, azul e branco, o povo segue gritando Uh, tem moral, a maior da capitão O castelão balança e vovô é meu pau Zona sul, zona leste, zona oeste, zona norte Só pistola engatilhada, essa união é forte Preto e branco passa mal Quando os tricolor chega é só o urupo no chão E um buraco na cabeça Rei Leões da Turf! Rei Leões da Turf! São 25 anos de dedicação Rei Leões da Turf! Rei Leões da Turf! Ao Fortaleza Esporte Clube do coração Rei Leões da Turf! Rei Leões da Turf! São 25 anos de dedicação Rei Leões da Turf! Rei Leões da Turf! Ao Fortaleza Esporte Clube do coração E vocês viram o massacre pela TV? Vários gazela da Toque Cu Corrê Os que moscaram foi sem misericórdia No gramado da arena ficaram vários da forja E vocês viram o massacre pela TV? Vários gazela da Toque Cu Corrê Os que moscaram foi sem misericórdia No gramado da arena ficaram vários da forja O papo agora é a lembrança do eterno guerreiro Nosso saudoso Marcionilho Pinheiro O legado que deixou não se apagará jamais Proteja-nos aí de cima e esteja em paz Todo tempo na bancada é com você a flor da pele Quando a multidão de branco ergue a mão e faz um L Cada soco nas cadelas lembramos de você Na verdade sua pessoa nem dá pra esquecer Esses 25 anos de amor ao Fortaleza Nosso maior presente é Temos a certeza que Se era gay bom só os mortos no caixão Fui a gay bom ficou legal só os que tão do crown São 25 anos de dedicação 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 Obrigado.